Olá, oi, tudo bem? Vamos aqui hoje, né, para mais uma receitinha, mais uma dica de misturinha caseira e hoje nós vamos postar, eu vou postar, né, uma receitinha bem facinho, são só dois ingredientes que nós vamos usar, nós vamos usar hoje a maisena e o leite de coco, deixa eu botar assim, né, mas todo mundo já viu, e o leite de coco, que são dois produtos muito bons para a gente estar usando na pele como misturinha caseira, é uma misturinha que vai estar hidratando e reduzindo manchas, manchinhas de sol, de melasma, conforme o tempo, a mancha de melasma é muito difícil de sair, né, mas a gente está perseverando, né, está usando ali sempre duas, três vezes por semana e ela vai diminuindo e vai estar hidratando e ajudando na flacidez da pele porque o leite de coco, ele tem alto teor de ácido graxos, que serve como um hidratante natural que ele ajuda a reduzir a flacidez e rugas da pele e a maisena, ele clareia, nutre e auxilia na redução de linhas e rugas marcas de expressão, então são esses dois produtos que nós vamos usar hoje na nossa misturinha, que é a misturinha caseira então se você gosta desse tipo de conteúdo, que você está passando por aqui, que ainda não é inscrito no meu canal você se inscreve, tem um nome bem aqui embaixo, tem um nome assim, inscrever-se, está em vermelho, aí você clica nesse nomezinho se inscreve e deixa o joinha, que é para a gente estar sempre aqui, para você estar vendo novas receitinhas, ok? então sem mais delongas, vamos à nossa misturinha de hoje, né? que é a nossa máscara de hidratação, leite de coco e maisena então hoje eu vou fazer a demonstração aqui só no rosto, para você estar acompanhando, ok? então vamos lá, vou pegar aqui a maisena, só uma colherzinha, que eu vou fazer a demonstração só para o rosto só uma colherzinha, essa conchinha aqui é o tamanho da conchinha, aquela colherzinha de café pegar aqui a nossa tigelinha, tigelinha de louça, né? como eu já falei, vamos usar sempre uma vasilha de louça ou de vidro só uma colherzinha e eu vou colocar aqui em cima para você estar acompanhando porque eu estou com um problema aqui no meu tripé, que não está dando certo, não é nem um tripé está em cima de uma gambiarra aqui porque meu tripé quebrou, né? o terceiro então eu tenho que comprar um tripé que preste então eu vou colocar também aqui só uma colherzinha de leite de coco uma colherzinha bem generosa, bem generosa do leite de coco e vou estar, para misturar, né? eu vou estar usando a água você pode estar usando água normal, água do filtro uma água mineral, uma água normal eu vou estar usando o soro que é o soro fisiológico e já serve como hidratante também, né? aí você mexe bem se ficar mole, muito mole você põe mais um pouco de maisena no meu caso aqui ficou muito mole, né? então vou estar colocando aqui mais um pouquinho só um pouquinho de maisena tem que mexer bem para não ficar aqueles brumos em aquelas bolinhas então vou colocar mais um pouquinho só mais um pouquinho de maisena para estar dando mais uma engrossadinha porque ficou muito mole realmente aí a gente dá uma engrossadinha mais ó até ficar numa consistência boa que não fique caindo escorregando da sua pele ela fique lá no rosto então você mexe bem tá vendo? aqui já tá bem mexido já desmachou tudo aí você passa no rosto vamos agora aplicar, né? na nossa pele pega o pincel esta misturinha você vai aplicar com o pincel olha sempre põe assim de baixo para cima seu rosto já deve estar bem limpo você pega você pode usar o sabonete líquido põe um pouco de bicarbonato para fazer uma pequena esfoliação né? para a sua máscara absorver melhor penetrar melhor na sua pele seu rosto tem que estar bem limpinho então é bom que faça uma esfoliação antes eu já fiz várias receitinhas de esfoliantes esfoliantes bem simples você vê aqui no canal tem a playlist de esfoliantes tem vários esfoliantes receitinhas bem facinho bem simples mesmo produtinhos que você tem em casa então você pode escolher um desses esfoliantes e fazer antes da sua máscara lembrando também para você fazer sempre teste alérgico não esqueçam de fazer o teste alérgico caindo um pouco aqui mas tudo bem não esqueçam de fazer o teste alérgico porque o que é bom para mim pode não ser bom para você eu sempre falo né? faça um teste alérgico gente não esqueçam fazer sempre o teste alérgico antes de colocar qualquer coisa na sua pele o seu rosto principalmente que é o seu cartão de visita né? é o seu rosto e aqui a gente cuida bem do rosto bem da pele para estar sempre nutrida e hidratada então essa máscara ela é muito boa para hidratar nutrir e auxiliar na ficar a pele mais firme mais saudável mais nutrida então a gente espera aqui 10 minutos e retira eu estou olhando aqui a colinha viu? que eu tenho a receita aqui aí eu fico olhando aqui você deixa por 10 minutos e retira então vou aguardar aqui 10 minutos enquanto isso você deixa meu like deixa aí se você chega até aqui deixa aí ó a mensagem para mim deixa vários comentários me diga aí o que você quer que eu faça aqui na próxima misturinha que eu vou estar fazendo tá bom? então 10 minutos e a gente retorna já retornando aqui com a a pele já retirei o produto você pode perceber que a pele fica bem limpa bem hidratada dá uma clareadinha boa tá vendo? dá uma clareadinha muito boa e aí e assim é uma é uma hidratação muito eficiente você vai sentir logo a diferença você vai gostar opa caiu aqui a espátula você vai gostar muito dessa misturinha espero que tenham gostado então até a próxima e depois da hidratação dessa hidratação você usa seu hidratante dessa máscara né máscara de hidratação você usa seu protetor solar se for durante o dia e não esqueça sempre use o protetor solar e depois você pode estar usando óleo ou hidratante da sua preferência tchau até a próxima gente tchau 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 tchau